Última semana da quinzena do tênis infantil DIC. Bolas e descontos nos calçados infantis. São milhares de bolas. Tênis Lesteval infantil, R$ 5,990. Off-Roads infantil, R$ 6,990. Tênis Drag, R$ 5,990. Mais essas ofertas de tênis adulto. Rally, R$ 12,990. X-Ri, R$ 11,990. Você paga com cheque ou cartão. Venha logo, é só até sábado. 12 de outubro, Pompeia, Silva Bueno, Antônio Benso, Padre João Napenha e Filiais.